Apesar do ano difícil, o setor portuário brasileiro conseguiu se destacar. E a previsão do governo é de que sejam movimentados até 2022 cerca de 30 bilhões de reais em investimentos. Em 2019, foram movimentados nos portos brasileiros mais de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de produtos, como minério de ferro, petróleo e derivados, além de grãos como soja e milho. Nos próximos dois anos, a previsão de investimentos para o setor portuário é de 30 bilhões de reais. Para 2021 e 2022, nós temos algo em torno de 30 leilões a serem realizados nos diversos portos do país. E temos uma carteira de mais de 60 contratos de adesão de terminais de uso privado a serem assinados. O setor portuário brasileiro subiu 13 posições no ranking de modais do Fórum Econômico Mundial. Outro índice que mostra avanços no setor é a premiação Portos Mais Brasil do Ministério da Infraestrutura. Pela primeira vez, foram reconhecidas as melhores práticas em gestão e desempenho. O terminal de Paranaguá, no Paraná, venceu em duas das quatro categorias do prêmio. Demonstrou a grande evolução na administração portuária. Administradores profissionais, administradores compromissados. Isto gera um grande resultado de atração de investimentos pela iniciativa privada na infraestrutura portuária do Brasil.